Música 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 O que é isso? O que é isso? Fadi, tuas! Fadi, tuas! Tua, 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 tua Aigle, soleil d'Afrique, champion do Congo, Wazalendo EIKAKA Que é isso? A gente tem que ter a sua richesse e comitro Então, aqui nós temos a mesma coisa A fronteira é belé Aqui nós temos a sua própria A gente tem que ir lá, lá, a gente tem que ir lá Olandês, né? Que é isso? Que é isso? A gente tem que ir lá, atenção, que é isso? Porque quando eu estou aqui, eu vou te ver aqui Vou te ver aqui, porque A todo mundo do Congo, eles estão saindo Eles estão saindo D'ailleurs, nós já lançamos um mensagem na Léopéa, para que eu estou aqui, Outro para a preparação Mais, eu quero queira Eu estou ali quase por 12 dias Emírate, Arabe, Zéni Aí eu vou fazer muito recrédito E aí eu vou fazer muito recrédito Em birth e cordialmente E essaimanão, a Loumumba, eu acho Então, eu vou fazer muito, não tem que nãoädá A Fares Então, eu vou fazer isso Por que eu vou fazer isso Tant de pessoas me disseram Na terra terra, você já é um ambassadeiro no Congo. Você já representou o drapeu. Você já sabe que você precisa de 3.1 anos contra o Zambi. Você já fez um mês de 20 de novembro. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez isso. Você já fez um combo de sardines. Você já fez um combo de sardines. Sardines ali é um combo totalmente mystique. Você já fez um combo de sardines ali mesmo no Maroc. Mas você já fez um combo de sardines ali. Você já fez um combo de sardines ali. Só para ganhar. Mas eu fiz uma paja. Eu tenho um combo de sardines ali. Não saíram aqui no Afrique da cidade. Mas você já fez um combo. Mas antes você já fez um combo de minuto já fez isso. Há todos os amigos que mostramam. Que você já fez um fré abateiro. Esse é um fré abateiro. Você já fez isso ali. A parte da atualidade política. Não temos aqui. Já me diz que estamos indo. E de 477, o combo, tem um deputado. A ciągra 23 anos. A virada 23 anos, quando a o propósito, nas circunstâncias de busca, nós temos de 500 anos. Bem, quando a certeza, nós temos que ficar com todos os que a gente está na vida. Não esse problema com certeza. Vocês têm que estar com sempre os que.'" A pésseda na que as pessoas, são mais mais você pode fazer a majoridade. E eles ainda estão deixando assim. Porque a Constituição não é uma questão toda para falar incluindo um número de Me23, mas realmente é uma ocho. Me23 diz que a Constituição não precisa estar aqui. E essa, a gente vai dar uma marcha e não é uma campanha quanto é uma campanha com a Combo. Não, não é uma palavra, e se vê, se vê que a Constituição não é uma pessoa. Essa é a ação. Mas eu estou aqui, eu estou aqui, mas aqui no Bidjan. Então eu estou aqui, a França, a apoiar a Coupe de Afriquidão. Porque eu estou aqui no Côte d'Ivoire. E depois, eu estou aqui no país como a França, que a gente se colonize. Eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu estou aqui na primeira dame na Zara Française. Na Mundele. Eu estou aqui no Côte d'Ivoire. Eu estou aqui no Côte d'Ivoire. e eu sou a minha mulher, a França Se eu não explodirei mais não helpingei Então, na França, é Então, na França, é tudo isso, é a França O que tem a França, a mesma coisa O mundo vai ser bom para mim, mim, e reflete-se aqui. Não é assim. Ele deve ser vivo. Não é assim. Então, todos os angeles, todos os quebram. Os povos congolais, não sei lá, não sei lá. Olha, isso é mesmo na sua. Viragem na sua, quando a sua conta, porque a gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Aua. Aua, você vai colocar a história e a banda. Aua, você vai colocar a história e a banda. A história e a banda, a posição e a música. Aua, você vai colocar a ponta. A ponta, a ponta. A mata, a ponta. A mata, a mata. A mata, a mata. Aua. A gente não tem que fazer isso, não tem que fazer a ponta. Aua. Então, todos os angeles, a gente não tem que fazer a ponta. Então, todos os angeles, os angeles, os angeles, os angeles, os angeles. A muita coisa. A ponta que não tem que fazer a ponta, a gente não tem que fazer a ponta. O país o mais poderoso, o mais poto, 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 o mais poto. A paz é o que você gosta é o que você gosta quer. A equipe de paz muito. A esquerda à esquerda, a esquerda, a esquerda, a equipe de paz. A equipe de paz. A equipe de paz. Não há nada que promete que a causa primária. A lei não pede, a 1º ano, 69 sége, não pede, viva. A 1º, porque, sem todo comportamento e entourage, Mas tudo, o C.G. abimiu muito na história. O Partido do I.D.P.S. O secretário de Caboia abimiu a majoridade. Na cacha parlement. No 1069. Na cacha 25, 21, 34. Mas não ando, e a une peste. Les enfants chéri, les mosaíques, do I.D.P.S. os seguitos controbretos e calcula na mosaíque, nós somos ao-delá de 154, vo. Sêj. Mas não, na unha sacra, A maior parte do Togo que é a destabilidade. A maior parte do Togo que é a 430 e outros sièges. Para a Constituição, temos que no Togo que é a Constituição em vrac. Porque a Constituição, e o que a gente trabalha, nós vamos bráxer Constituição, o que a gente vai fazer aqui, Joseph Kabira Quando a França, a gente que você sabe que tem uma majoridade Eu acho que a gente não tem a félicitação, tem a gente não tem a privada Por que a gente vai fazer aqui, o país decida, o que a gente vai decidir No mundo inteiro, o que tem a lobby iraninho, mas que tem a maté, é a RDC O que tem a lobby, que é o último que tem a maté, é a RDC RDC é o mundo multipolaire, de grande puissance A gente vai fazer aqui, o que tem a gente vai fazer aqui, o que tem a gente vai fazer aqui O que tem a gente vai fazer aqui, o que tem a gente vai fazer aqui, o que tem a gente vai fazer aqui Para não conseguir fazer aqui, sermos Não é que tem a gente vai fazer aqui, mas não Já que não a aliança, Pau! Chicaçou, Pau! Francis Colombo, Pau! Paulette Camoto, Pau! Daniel Savo, Pau! Pau, Pau! Pau, Pau! Imaginez, Kadiima, lé londengé de Katsopona Bino, lé départema ambassadeuris e raza ao, pa moni image, lé londengé a organiser élection, O primeiro observador, essa é a imagem da RDC, a fierté da RDC. O primeiro, essa é a imagem da RDC. A minha família, a mãe Denise Niaquer. Bam! A nossa família, a mãe Denise Niaquer. A nós, os Reis Unis, 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 a Démocracia. A minha família, a Démocracia. A Démocracia é bandida na RDC. A minha família, os Reis Unis, os Reis Unis, os Reis Unis, os Reis Unis, os Reis Unis. A Démocracia é bandida na RDC. A Démocracia é bandida na RDC. Boa! Vou dar o que você não é culpa né. Mas se você não quer dar o que você não é culpa, ele vai tudo em que os alianças a Ridge. Sa 거ção da Mulumba, passa! Quando você era assim, você não tem que falar de quem não é muita coisa. Talvez de quem não é muita coisa que nós temos mais, não tem que falar de quem é muita coisa que você tem nada. Presidente Félix Alpsérif Presidente Félix Alpsérif Presidente Félix Alpsérif Comunista em nosso trabalho Eu vou te dar para você, porque eu vou te dar uma democracia. Imagina o meu filho de Moís, meu filho de Olivier Kamitatou. Por sua palavra, Hervé Gakesse. o secretário é que eles estão juntos o Moís Katumbi o secretário o secretário que eles estão aqui o governador que eles estão aqui eles estão aqui mas a resistência a felicidade a felicidade a felicidade a felicidade o mundo que eles estão à felicidade Por que a lei a liberdade a democracia, todos os senhores chefes do Estado, a eleição do governador aqui, para que não tenha um sistema de nominamento. O que eles são nomeados, sentimentos do deputado, presidente da Assembleia Provincial, a eleição do deputado, a eleição do deputado, mas para que não tenha esperança. E eleição do deputado, que parece que nós somos uma família. A gente não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O meu irmão, o meu irmão, é o meu irmão. Não, não, não... o sistema a 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 Agora o bairro, a maioria. A maioria, a mosaíque. A mosaíque, ele peste o comunidade de 69 sièges. 69 sièges, quando todos os mosaíques, estão ao redor de 154. Agora, o bairro ali. O bairro agora. O bairro do bairro, o bairro do bairro. Temos queir, o bairro, o bairro do bairro. A mosaíque, a mosaíque, está o bairro. Tempo, eu tol ble a mosaíque. O bairro es o bairro. Mas eu, o bairro que todos os mosaíques, as màu que irmén, o bairro que a mosaíque. Jean-Pierre a joistina, a joistina, mosaíque enоки. A Pau! Ah, Kajima! Le Président Kajima A Kajima é um todo o homem A Kajima 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 Lucas Kajima 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 Bika Rouge Kajima Bika Rouge Kajima Bika Rouge Parce que le nom C'est pourquoi L'image Otozo Kene L'image du Président Yaceni Nomination est athée Nomination est athée Parce que tout le monde a écrit Oben Minak A Salaki Campagne T'est retrouvé Dans l'Assemblée Nationale Némi Moulagne Zoé Jeannette A Pau! S'est retrouvé Dans l'Assemblée Nationale A Francis Mouyumba T'est Rémi Mouyumba Mais le nom Ocojige S'est Rémi S'est Rémi S'est Rémi 2023 Monsieur Kajima C'est pourquoi S'en tirer L'Abi Malgré T'es Rémi O que acontece, quando o deputado, o deputado, o deputado, é só a democracia. Por quê? Quando o deputado, o Sr. Carot, o Cabo, ele se mobiliza, ele se põe na machete, ele não vai profitar, porque o Sr. Caronho, o Sr. Caronho, ele se manifestou na verdadeira. O Sr. Caronho, o Sr. Caronho, o Sr. Caronho, ele se prepara para a propósito, ele se apoiar na Sibaya. O Sr. Caronho, 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 ele se intervou-jeunar. Por quê? Foi o Sr. Caronho a um prazer um prazerakan a Sibaya dobla, o Sr. Caronho, o Sr. Caronho, o Sr. Caronho, o Sr. Caronho paravelmente atingirá um prazerá paraぞir. Os Dolores,oya // comandantes cozeramos ao services que vive, comandantes cagруж denkados, querida o Sr. Caronho, o Sr. Caronho, o Sr. Sibaya abrukasilou a um prazerá no sistema de capturell** em 2024 a gente se encontrou e tem. É isso aí. Isso são hypocrites. Antes de nós, nós não podemos fazer isso. Vocês têm um sistema, e sentimento, vocês têm um problema, vocês têm um problema, vocês têm um problema. Não é isso a política de lidepress. Aqui, na cidade, a opção de Tchê de Tchê Kedi é aqui. A presença de Tchê de Tchê Kedi é aqui. Prenez-vous em charge, é aqui. Não há uma ideia que não pode perder. Não há uma ideia que não pode perder. Em 2018, o poder do Estado, eles criaram o mesmo sistema. Eles criaram uma divisão. Eles criaram uma divisão. Eles criaram uma divisão. Eles criaram uma divisão. Eles criaram um empolgamento. Eles criaram um empolgamento de Tchê. Eles criaram um empolgamento. Eles criaram uma divisão. Vocês têm um empolgamento de Tchê de Tchê. Mas ali é determinado. Eles fizeram uma divisão que... Não é uma maledicção. Porque eu não vou negociar com a polícia para nos fazer sofrir de motards. Mas o ministro interior, o ministro interior é o Peter Casadi. O carré minier é o plenso. O carré minier é o governador. A tâche é o que o Moulumba. Não é o que o que é o que é o sala. O que é o que é o que é o caminão. Porque eu gostarizoso. O que é o senhor poderia digitar o regime de motards. O senhor presidente. Porque eu gostaria de cibular o motards. Eu gostaria de cibular os motards. Porque eu gostaria de cibular os motards. Por que eu gostaria de estabilizar os motards. Mas nós nós temos o género planes. E nós temos oi o inglês no 2023. Senão quando ele disse isso, ele disse para셨os, aquilo que ele estava filmando, está no íon pouvoir derrubar. Conhecire a rega, comhecire a agapar, comhecire a vitória. Isso é esse sistema, com que são as pessoas 아이�ores, eles não têm um carro, eles não têm響os então são de alas. a polícia antiga a polícia a polícia o presidente Félix porque a imagem é a tente de ser que ele a imagem do povo do povo o povo do povo é o 2024 2024 todos os hypocrites os bens are aí whatever r eu é eu eu e caramba 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 by e Há um bateu que a gente vai fazer o presidente e a motard. São os souterrais que piquem como escorpião. A gente vai operar na polícia para não fazer sofrir de motard. Mas, em 2024, na guerra, a gente vai fazer uma plainte. Para fazer uma plainte, não precisa usar... Imagina, os empereiros romãs, eles falam que um jovem de terra não vai fazer sofrimento para não fazer sofrimento. Os jovens de terra não fizeram, porque quando Deus nos criou, não nos criou para nos dominarmos os uns dos outros. Deus nos criou para nos amigas os outros. Mas nós não precisamos de nós, 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 mas nós precisamos de nós, mas nós precisamos de nós. Mas está no importância de nós, A Catedral da Mata, a A Catedral da Mata. A Fama da Mata, a uma força do progresso. Quando a Polícia faz força do progresso, a uma força do progresso a retirada. A Catedral da Mata, a um problema para estabilizar a população da Mata, a Polícia. President Félix, você faz a Bíblia e o povo primeiro, porque a Bíblia e o povo primeiro, em 2024, você faz a Bíblia e o povo primeiro. A Bíblia e o povo primeiro. O Irã é bloqueia o petróleo dos Estados Unidos. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu vou me interviver. Como o Irã é bloqueia o petróleo dos Estados Unidos no Golfo-Oman? Ele é bloqueia. Mas não, o secretário da defesa americana, o que a Usté? O Azao! Os juridários da discrétion, mas esteja a eu sonido, mas esteja também um viagem. Em de 2023 a melhoria de 8 vezes, Pologne e a Ucrã. Os bâtimentos são GUYS! Os russos funcionam a bombardei os bâtimentos, mas o que o secretário da defesa americana está comprando. Mas não soubem, porque não soubem, não soubem. E o renseigno dos russos a denuncia. Como eu estou aqui, a gente vai intoxicar, vai intimidar a RDC. Eles vão se sentir bloquear. Mas o Ustê tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Eu não soubesse, tem que sofrer. Tentou na Maison Blanche, tem que sofrer. Os americanos sentirem que sofreram. Tem que sofrer, tem que sofrer da Defensa americana. Não tem que sofrer, tem que sofrer. O que é a amor? Se você vai ver, tem que sofrer. Quando eu tenho filmo, eu tenho filmo. Eu tenho medo de me fazer mil pessoas. Não vou fazer isso. Montagem. Depois, eu vou mudar de imagem. Eu vou fazer isso. Eu digo que eu não vou fazer o revoi os occidentais. Por que eu não vou fazer o revoi os occidentais? Eu vou preparar o Estado. A alcanização que criou um problema na parte da população. Depois, eu vou fazer o conteneiro. E onde os Kenyans estão sendo colocados em Uga. Eu vou fazer o M23. Como na fronteira de Uga, eu vou fazer o M23. Os Kenyans, os Somaliens estão colocados. Eu vou fazer o M23. Eu vou fazer o RDC. Eu vou fazer o M23. 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 o Estado. Jemes, Mr Jemes, não será Jacobs de república e democrata. Para não cuidar de uma torta de cooperação militares. Eu estou para planificar para o Estado para o Estado em Burundi. O presidente Félix, não é perdo que o presidente da Ichimi. Não tem que não signar de cooperação. É aí que o Lona Burundi, as guardas, as forças especiales ao Yabissu, devemos segurizar a presidência e a presidência da Iximi. Parle-se da naciona na bango, é, sena na bango, mesmo no bordo, há um lac. Quem quer? Todo segurizado. Por que os Américos, que estão lá na Rwanda, que estão emissas do Estado, estão emissas do Estado para estabilizar a RDC? O Burundi, onde está a fronteira? O que está a fronteira? a senha que todos os burundais no Rwanda não estão no Rwanda. Por que a declaração da Chimi da minha defensa no Rwanda é que nós somos para atacar a rebelião do Rwanda. O Rwanda é uma rebelião não é Karine Katoumbi. Eu sou Katoumbi, eu sou Katoumbi. Eu sou financê. Eu sou Katoumbi. Agora, o Rwanda tem uma decisão. O Bidão tem uma rebelião e não tem uma rebelião. E não tem uma rebelião. Eu sou Katoumbi. Eu sou a senha que a posição do Rwanda é que não. Nós temos uma coalizão da RDC que está no Rwanda. Masalipo não pode estabilizar. Então, o limão de jovens é cada um poder. Por que? A banda que está precipitada. Vizão, vamos lá, vamos lá. Rebellion, há M23. Terrorista, Masalipo, 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 o negócio de que é a tolética? Masalipo, masalipo que é cabo? Masalipo, 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 que é o inimigo, não podes se encercer. Vizão, masalipo, é o seguinte pessoa. que o nome da logistique puissão à Parabíso. O que é isso? O drone. Porque quem está dizendo aqui, avion dos chaises de arco, tem essa a-t-e a-t-e que? Tem essa a-t-e 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 a-t-e, Porquê? O drone é é ch4. O drone é ch4, é que na bomba, é que o le lege a e o n-e a-t-e no colônia é uma M23 na posição, no colônia é uma posição na posição, no colônia é uma posição o drone, no helicóptero de combate é bombardeado, no colônia é uma banda agora no colônia é uma explosão Mas nós, O que você sente que não, a disposição que a defesa congolaise A salida e a todas as fronteiras O que é que você repõe na fronteira Você vai deploiar os ninis, os tigres, os cobre-ver As forças especiais Você vai deploiar os tempos que você bombarde As forças especiais de Holanda Sae a república Como n a urna, na sensação da defesa, côté da Estre. Não, não, não. Eu tenho a disposição para encerclar a RDC. A publicidade, no, é tudo puissant. E o ensinamento francês, M. Bernard Emié. Eu tenho a preparação, na secritação, e o tempo, M. James, a preparação da banhoesa que a encerclar a RDC. Antes das eleições, trouxe e Zala. Agora, você sente que não? Você sabe que ele é encerclar a banhoesa com a arme berrivaire. O berrivaire deve encerclar a banhoesa. É por que o ennemi a Zoko Kate, faz o trabalho. Faz o trabalho. Faz o trabalho. O ennemi a Zoko Kate na fronteira. Faz o trabalho. Faz o trabalho. Não há quando, não há quando, todos os ambassadeiros vão se sentir que não. É muito difícil de nos agir, porque o processo é muito acelerado em Monisco. Quando a evoluído em avril, o que a gente chama Monisco, eles estão aqui. Quando a gente chama de Monsco, eles estão se encontrando em um ministro de l'affaires étrangers, muito impolis. Onde tem que a gente chama? Cristófes Le Tundul. Agora Cristófes Le Tundul está aqui em Monisco. Ele vai signar todas as bases. Monisco, eles estão aqui em disposição da defesa congolaise. Por que a gente chama Monisco? Eles estão aqui em Mali, eles estão aqui em Mali. Eles estão aqui em Mali. Eles estão aqui em Mali. A minha teoria é que a gente chama de Mali. A gente chama de Mali. As pessoas que estão aqui em Mali, eles estão aqui em Mali. A gente chama de Mali, eles estão aqui em Mali. O mundo é multipolaire. O mundo é multipolaire. A gente chama de Mali. O mundo é multipolaire. Os fédéricos têm uma opção de 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 uma opção. A formação militares. A gente vai proclamar que você está no 8º. Você está no 8º. O OASALENDO. Porque o OASALENDO tem muito tempo. Todos os mercenários franceses. Os mercenários da Irlanda do Nord. Tem a Grande-Bretanha. O OASALENDO tem o OASALENDO. O OASALENDO tem muito tempo. Mas a defesa do Congolês pode ter a disposição para segurizar o território. Então, você está no 8º. Por isso, na nossa sociedade, não precisa justificar o sistema do OASALENDO. O sistema do OASALENDO é para estabilizar e estabilizar. O OASALENDO tem todos os diplomados. O OASALENDO tem que balkanizar o RDC. Como você está no 8º. Porque o OASALENDO tem que balkanizar o RDC. O OASALENDO tem que balkanizar o RDC. O OASALENDO tem que balkanizar o RDC. democráticos do Congo sob a forma, há uma sala de opção, há uma reparação, há uma mer. Agora, a gente se encontrou o prix Nobel da paz, e como o prix Nobel. A ressentir que o prix Nobel, eu já escrevi o prix Nobel, eu já escrevi, eu já escrevi, eu já escrevi, eu já escrevi o prix Nobel, 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 eu já escrevi, por que? A ressentir que a população tem que se encontrou o esclavagismo, eu já escrevi, o esclavagismo, eu já escrevi, eu já escrevi, o esclavagismo, é o presidente Félix Tisekedi, os doctores honorisca, eles pensam viver, sobre todo o entorado, antes, eu já escrevi, 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 Félix Tisekedi, eu já escrevi, eu já escrevi, eu já escrevi, E aí, eu vou falar em 2024. Em 2024, eu sei que a gente vai ter patrola em 2022. Em 2002, eu vi isso. A unha Assembleia Nationale. Eu não vou falar em 2021. Para o Brasil. Antes de não sermos o Brasil, eu vou falar em relação ao Brasil. Porque a gente vai falar em um... em todos os entorados em todos os que são as famílias em todos os que são as famílias e eu estou só pela posição do presidente Félix e agora os muito bom aqui é a Conseguiça de Estado agora os juristas agora os que estão sentem que as pessoas que estão na vida de todos os que não parecem que o Estado é como ela ninguém é capaz de promover isso O que é isso? e a domínio. Na Estre da República, todos os antigos generos, coronel-major, sejam todos os alibandos, 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 por que? Pois este xa te�ítou, o que querido? Nos alibandos emphasize os alibandos, os alibandos, os alibandos, os alibandos, os alibandos, os alibandos. Os alibandos, Os alibandos, os alibandos, O porto é a comunidade internacional se sentiu que não vai mudar não vai mudar não vai mudar Agora o general Sikabwe tem uma direção Ele tem que ter a disposição Então, compreend-se que o porto é a comunidade é uma infilitação é uma infilitação é uma infilitação de Josef Kavila, em 2013 e não vai, quem vai rônei a causa que o porto é a bine da retiração o loto vai se sentir agora, bloque ele pere a sua vida ele pere a sua vida ele pere a sua vida porque o loto pode ser que Moís não vai fazer é Moís é que a Para o Moís, o Moís, o que é que é o Rwandais, o Zambián? Mas como a defensa militar? Ele falou que é o Kondolongo, o que é que é o Joseph Kabila? O que é que é que é o Rwandais, o Tanzânien, o Zambián? Não se citou se reforç ragazzi. Pouca, moís mas o taxoria, o Xaxube. E que é que é que é o terrorista, o Obama é que é que é que é o Rwandais, o Raúl no Cardinal, o Rwandais. Quem mora é que é que é que o Borna, las ir base a 됩니다. Artículo 64, mas não Ericka Pende. É por isso que eu digo que eu estou relativamente querendo. Eu acho que Ericka Pende é obrigado. É que Ele tem todos os quatro corpos. Eu entendo porque Ericka Pende é muito bom. muito bem. É por isso que eu amo Moíse, em Cotimai, quem está atacando, ele não vai atacar. Moíse não vai ficar com o Finga Jean-Pierre mesmo. Eu amo a minha população. Mas é Moíse que tem uma população cada dia. Eu amo a gente, eu amo a gente, eu amo a gente. Por quê? Eu tenho uma equação, mas? Eu não tenho uma população do deputado. Eu tenho uma população do deputado. Assembleia da Assembleia da Assembleia. Não tem uma grande maioridade. Não tem uma grande maioridade. Eu tenho uma população do deputado. Eu tenho uma agitação do ano que o março, eu tenho uma vez. em dois meses de audiência. O que é que a gente vai forçar a solução do departamento de Salomão Escadele? A gente vai forçar a segurança para segurar Salomão Escadele? A gente vai forçar o senhoriano o que a gente vai corromper para eliminar Salomão. O que ele vai forçar? O que é que a gente vai forçar? O que é que a gente vai forçar? A gente vai forçar o presidente Félix Cetisegui. O que é que ele vai forçar? A campanha vai forçar a política para que ele seja a nacionalidade. Ela vai forçar a gente. Agora, Paulette Camut, não tem uma campanha no nosso nosso réseau social. Fizicamente, o nosso terra, nós vamos nos quitter. Mas o nosso, nós vamos nos forças ao Presidente Félix. No 20 dezembro, nós vamos ter um estado para o nosso estado para o nosso estado. Porque a comunidade internacional. Todos nós vamos ter e assim. Nós vamos nos paraíso à disposição. E agora, sem inquietar, para o nosso convivícção, nós vamos nos cinco convivícção. O país vamos nos paraíso. O nosso émissário, do dia a dia, é o presidente Félix. Agora, nós vamos nos sentidos do nosso presidente. A maneira de felicitar o presidente Félix, eu quero agradecer a todos vocês. Nós temos que agradecer a todos vocês. Isso é muito difícil. Mas nós temos cinco. Nós temos que ter um hotel. Nós temos que ter um hotel. Nós temos que ter um hotel. O hotel se passa. O hotel se passa. Nós temos que ter um hotel hoje. Seus salão e satu as justiça da aliança de Deus. Nós temos que ter um hotel. O hotel é passa. O hotel, o hotel, o urso. Isso é um hotel. Nós temos que ter um hotel e estabilizar. O hotel se passa. É porquê o hotel, agora, em um hotel, Porque o aeroporto é muito difícil, porque o aeroporto é muito difícil porque o aeroporto é muito difícil, 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 porque o aeroporto é muito difícil. Mas não é muito difícil de direcionar a África do Cid. O presidente se preparou, eu vou fazer o préter o aeroporto, os avions moiris, o aeroporto de reconhecimento, o aeroporto de reconhecimento, o aeroporto de reconhecimento, e é porque o aeroporto é sentir que a RDC, nós somos sobre o aeroporto. África do Cid. 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 Ok. Lobby. Cid. 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 Owlão. Isso– Dasnores do Cid. Tid. Viewer. Cid. Do Cid. Cid. Deixa tu ir lá para para não é presidir. Mavrum... Tid. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL